E aí, diretamente aqui de São Sebastião, fazendo um circuito aqui, recurso e a parte de alimentação da Papuda. Tem três dias que a gente tá tentando fazer, mas a chuva não tava ajudando. Hoje, parou a chuva, mas o capimzão tá molhado. Vamos lá, tem um trechozinho pra andar. São Sebastião ali embaixo, o mangueiral pra esse lado de cá. E a gente vai seguir aqui o trecho de rede. Alguns anos atrás, chegou a morrer um menino aqui, nesse pedaço. Tinha algumas cruzetas podres aqui, não foram substituídas. E o cabo caiu, a cruzeta quebrou. Mas aqui a gente tá indo em direção à Papuda. Vamos lá. Esse pedacinho aqui é o mais de boa. Aqui teve um período que o pessoal chegou a invadir aqui. Tinha muita cerca, muito barraco aqui. E na época a GFIS conseguiu retirar todo mundo daqui de dentro. Mas vamos lá. Olha o Jaston ali. Rochando nas fotos. E eu aqui com o facão. Cego. Vamos lá. Ali é São Sebastião. E ali é a Papuda. Estamos aqui no Cerrado, ó. E aí? Dá pra passar? Aqui é um ribanceiro. Lá embaixo. Dá pra ouvir o barulho de água aqui. O buracão. Voltar, né? E aí, Jaston. Tá fácil aí. Tá fácil aí. Tá fácil no mato aqui. Tá aqui na região da Papuda. Pega a pesa pra andar. Vai ser de boa na hora de voltar, ó. E aí, ó. E aí, o mato já tá aberto. Largamos o carro ali. A gente não conseguiu atravessar aquela mata lá, ó. Agora nós vamos chegar no outro poste e finalizar aqui o trecho da Papuda. São Sebastião ali, ó. É mesmo? Será que é pra engolir os caras que estão correndo? Não, mas eu vou te ver tudo aqui. Só deve esconder alguma coisa. Não, mas eu vou te ver tudo aqui. Não, mas eu vou te ver tudo aqui. Vou te ver. Não. O borboleta bonito Já não se vê Olha a água ali Já está tomando banho Já está tomando banho Já está tomando banho Olha a água lá Aí galera Chegou no limite aqui Não tem condição Eu já vim entrando ali O poste ficou ali e a gente tinha que seguir para cá Mas não tem nem lógica Já não tem nem braço Mas é para cortar galho aqui Para atravessar Fechado mesmo Tem mais ou menos uns dois postes ali para frente Mas não tem condições de a gente atravessar não Mesmo em dupla Está muito ruim A área aqui é muito fechada o mato Vamos retornar então O mato é fechado mesmo Consegui abrir aqui Vim abrindo Só que Não tem mais braço Fechado, fechado Ainda bem que eu estava de perneira Um galho Pegou bem de ponta na perneira aqui Chega a abrir o rombo É, eu toda vez eu chegava até aqui Entrava dentro do carro E vamos embora Não trechado, né? Não Não O caminho já está feio Tchau, tchau! Afinal de mim Quem fica